E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para hoje, quarta-feira dia 23, hoje véspera de São João galera, tem live para você curtir, então vamos conferir. Se faltou alguma live, galera, que você vai deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, já me segue no Instagram galera, sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, às 19h uma super live, o Boticário com Solange Almeida e também Gil, a super live você não pode perder galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, quarta-feira, escreva nos comentários e também a super live da sua música que dará início às 19h também rola no YouTube galera, com forró do bom, Cirana e Cirine também, Caninana e Bondi do Brasil, a super live você não pode perder, já comenta aí qual é a sua melhor live para esta quarta-feira, escreva nos comentários, vamos para a próxima em seguida, confira também uma super live com Flávio José, a super live do Flávio José que dará início às 19h galera, também vai rolar no YouTube, São João com Flávio José e várias participações, vamos para a próxima. E também a super live hoje também vai rolar no YouTube galera, às 19h30 com Elba Ramalho e também a Juliette, Bilhudo e Campina e ainda você vai curtir João Lacerda, uma super live para você curtir aí nesta quarta-feira. Também a super live com Alcimar Monteiro galera, também vai rolar no YouTube, às 20h, a super live de São João com o Rei do Forró para você curtir e ainda a super live do Doge Valdantas também rola no YouTube galera, às 20h, a super live Arraiá do Açaí para você curtir também, no YouTube, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, quarta-feira. Também a super live para você curtir também galera, no YouTube, a super live de São João de Caruaru, às 20h30 você vai curtir, mais trus com leite e ainda magníficos e limão com mel, a super live você não vai perder, já comenta aí se é a sua melhor live para hoje, confira a próxima. E também tem Arraiá do TikTok para você curtir o Arraiá do TikTok galera, rola no YouTube às 20h com o Bilhudo Piseiro e também às 21h você vai curtir o DJ Ives, a super live Arraiá do TikTok. Então é isso galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira dia 23 de junho, véspera de São João, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, fique com o resumo das próximas lives e até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL